Aqui na capital, três homens uniformizados e disfarçados de trabalhadores fizeram uma família refém durante um roubo à residência no Jardim Califórnia. Você virou uma mania aqui agora, meu irmão. Ao vivo, nós vamos ter mais informações com ele, o homem do chapéu, Giovanni Júnior. Bom dia, Didio. Olá, Edivaldo. Bom dia para quem é de bom dia. Mais uma vez, as câmeras de segurança acabam registrando esta ação criminosa no Jardim Califórnia durante o sol do dia. A luz do dia, na verdade, os três estariam caminhando, conforme o vídeo que está passando aí na tela da sua televisão. Eles estariam caminhando, momento que passavam e conversando, como se fossem amigos trabalhando. Aí um saca-arma acaba rendendo aí a vítima que estava distraída no portão da sua casa e ali começa a tortura psicológica. Mais de 30 minutos, aproximadamente uma hora, na verdade, ficaram dentro desta casa. E essa aí já é a finalização da ação criminosa, onde o bandido sai novamente, tranquilo, pega o carro como fosse proprietário, abre a porta, faz uma manobra com uma, duas, três e consegue estacionar o veículo no interior da casa. E lá dentro estaria com a arma na cabeça, pai de família, mãe de família, todos os familiares. Se mexer ou se gritar, vai morrer. E ali vários objetos de valores, elétricos e eletrônicos, joias e dinheiros, acabaram aí sendo levados. Além da tentativa aí de fazer o Pix. Esse é o veículo que acabou sendo levado. O proprietário está indignado. Qualquer informação sobre esse carro aí, você pode colaborar. Ligando para 190 para a Polícia Militar, 197 para a Polícia Judiciária Civil. A gente vai rodar um áudio mostrando esses três cidadãos aí, que tranquilamente caminhavam no Califórnia e acabaram praticando essa barbaridade com violência através de uma arma de fogo que foi apontada para a vítima que fala com a gente pelo telefone. Na tela. Eles me abordaram na porta de casa de manhã cedo, me empurrando para dentro de casa. Nisso estava, eles queriam saber quem que estava dentro da casa. Nisso estava o meu pai e a minha irmã dentro de casa. Nisso colocaram a gente no quarto, eles queriam dinheiro, joias e coisas de valor. Aí colocaram a gente sentado na cama e começaram um colhendo da gente, contando a arma e os outros dois procurando as coisas de valor. Nisso foram pegando o celular, pegando dinheiro, pegaram mais de 800 reais, pegaram duas televisões, dois ventiladores, não levaram um notebook nem um celular, meio que eu com medo de raciador, mas levaram o celular do meu pai. Levaram a aliança da minha irmã, um relógio meu. Aí nisso levou o carro. E o carro até agora no momento não foi recuperado, que a gente está procurando. está indo atrás da polícia, até o momento não foi, não foi localizado. Nisso eles amarraram a gente no final, colocaram um laque preto na nossa mão, aí nisso foram embora e pediam para a gente não gritar. Aí foi que a gente saiu pedindo socorro. Se puder segurar essa foto que está aí no ar, qualquer pessoa de Cuiabá de Vazia Grande, pela qualidade, pelo sorriso, pelo corte de cabelo, pelo jeito de andar, você deve conhecer um desses três. Entre em contato no 197 com a Polícia Judiciária Civil, informando aí sobre a qualificação de quem é. Se pegar um, o resto já estará qualificado, porque a polícia tem a sua técnica aí moderada de qualificação e de entrevista, assim que conseguir identificar um dos três. Além do veículo, se puder mostrar, se alguém viu esse veículo rodando pelas mediações de Cuiabá, ou do município de Vazia Grande, até o interior do estado, nas proximidades aqui da nossa capital, entre em contato 197 com a Polícia Judiciária Civil. Edivaldo? Edivaldo?